Adão, que amor é esse, que eu abrigo a Glória a Deus, o próprio Pai deu o Seu Filho, pra salvar a humanidade Glória a Deus, que amor é esse, que eu nem sei explicar Um santo morreu na cruz, para nos perdoar Triste horas, e a mais boa, e a tensão Colocar a coroa de espinhos, uma vez satisfação Seus discípulos quem amava, nesta hora também chorou Nós somos portados, ferros treinos que derramou Chebre o madeiro, sei em ti, meu Jesus, a mim expiou Glória a Deus! Glória a Deus! Grande, me canta, amória Glória a Deus! Ei, Deus! Vamos lá! O caminho te volto, dá Jesus Cristo foi a passou Carregando a cruz pesada Graça ao Pai, nós pecadores Sua Mãe, a mim chorava Vem com aquela situação Ela pedia e suplicava